Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli. Filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amoz, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Almadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliakim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natan, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Aminadabe, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esbrom, filho de Perês, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Éber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arbaixade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaléu, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.